A meninção, menina, do tik-tok A menina é pra falar dos bailes Só mandelão O cara é esse disco O cara é esse disco E essa vai para as solteiras gostosas que tão Aê No pique de Gustavo Lima, eu vou soltar o lelele Lelelelelelele Lelelelelele Lelelelelele LeleleleLE E essa vai para as solteiras gostosas que tão Aê Essa vai para as solteiras gostosas que tão Aê Aê, Zucá! Eu vou fazer na hora, e aí A navia e a sapatinha vai jogando por tranquinha Vai descendo até o chão, cantando um padrão Desce agora, desce Ela desce, ela sobe, ela joga com pressão Até mais menina do Tik Tok, é continuação Lê-lê-lê-lê-lê-lê To-to-to do beat, o cara é fit, o cara é fit E essa vai para a solteira, as gostosas que tão ae No pique Gustavo Lima eu vou soltar o lê-lê Lê-lê-lê-lê Essa vai para a solteira, as gostosas que tão ae Essa vai pra solteira das outras casas que tão Ae, suga, eu vou fazer na hora, ai A navi, e essa fotinha vai jogando ela pro tranquinho Vai descendo até o chão, com o budão, com o rabão A navi, e essa fotinha vai jogando ela pro tranquinho Vai descendo até o chão, com o budão, com o rabão Com o rabão, com o rabão Desce, agora, desce Ela desce, ela sobe, ela joga com pressão Sobe, ela joga, ela joga, ela joga Ela desce, ela sobe, ela joga com pressão Atenção menina do dia Tic-tac, é a continuação! Vou tocar no pitch, o cara é esse disco Diretamente, restante lovefuck Restante lovefuck